Eles estão na segunda fase e o melhor de tudo, foi você quem os escolheu. A interatividade continua no prêmio Multishow de Música Brasileira. Acesse o nosso site. Lá você vai ver a relação dos cinco finalistas em cada uma das dez categorias. Aí é só escolher os seus prediletos e enviar o seu voto. Vote no seu ídolo. Ele vai ficar seu fã. É você quem faz o prêmio Multishow de Música Brasileira. Música A trilha sonora do longa-metragem Glauber, o filme de Silvio Tendler. Música O diretor Rui Guerra fala de seu novo projeto. Música O diretor Geraldo Sarno fala do processo de criação para seus documentários. Música O Cine Jornal entra no ar agora. Maratona de filmes no cenário de cartão postal. Música A quinta edição do Festival de Cinema do Recife mostra as produções mais recentes da sétima arte brasileira que aferriza na região nordeste até 30 de abril. Música Por que é que não respondeu quando eu chamei? Era melhor que ficasse lendo aquelas porcarias no jornal. Acho bom esse comercial ficar excelente, hein? Concorre na categoria melhor longa-metragem de ficção, entre outros, Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodansky. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Era moral. Latitude Zero, de Tony Venturi. E o Casamento de Louise, da diretora Betsy de Paula. Ele é garçom profissional. Quando eu soube que ia ter um almoço chique desses, eu chamei um garçom, né? Trabalha no Itamaraty. Mas quanto vai sair? Nada. Tá me devendo um favor. No palho do prêmio de melhor documentário estão A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo, vencedor da última edição do Festival É Tudo Verdade. O preço de uma vida. Babilônia 2000, dirigido por Eduardo Coutinho. O sonho de Rose, 10 anos depois, de T.T. Moraes. Ele tem um futuro melhor. E 2000 Nordestes, longa de estreia dos diretores Davi França Mendes e Vicente Amorim. O curta-metragem marca presença em várias categorias do festival com títulos como A Invenção da Infância, de Liliana Susbach. A Infância, com uma ideia de uma época especial para cada ser humano. Sargento Garcia, dirigido por Tuti Gregianin. Rapazinho delicado, é? Palíndromo, de Felipe Barsinski. Os Idiotas Mesmo, de Elan Ciber. Ah, sai fora com esse cigarro de boneca, porra. Os Filhos de Nelson, de Marcelo Santiago. E Pou Cabeça de Copacabana, de Rosane Svartman. Pessoas como eu, estão vadadas a ficarem enterradas até o pescoço em dívidas. O Festival de Cinema do Recife leva o Nordeste à sétima arte brasileira de todas as regiões do país. E você vai ficar sabendo de tudo o que acontece durante o evento em boletins diários, aqui no Cine Jornal. O Festival de Cinema do Recife. O Festival de Cinema do Recife. O Festival de Cinema do Recife. Glauber, o filme, do diretor Silvio Tendler, está na reta final para ficar pronto. Para a trilha sonora do longa, foi convocado um time de primeira. Eu trabalho com uma equipe super querida, da maior competência, né? São pessoas que se dispuseram a trabalhar, botar a voz, a trilha, quer dizer, está todo mundo trabalhando como pode nesse filme, que é com o maior carinho e pessoas da melhor qualidade, né? Quer dizer, a voz é da Itamara Cora, que dispensa a apresentação. O maestro é o Eduardo Camenetes, que é o... Os músicos são os Maurícios, que é o Maurício da percussão, o Maurício do baixo. Eu acho que está super legal. Estou muito feliz de estar trabalhando com essa equipe. Amigo de Glauber Rocha, o diretor teve muita paciência para começar a rodar o documentário sobre a vida de um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro. Eu filmei o velório do Glauber, no enterro dele, há 20 anos atrás. Aí tive que esperar alguns anos até conseguir autorização para fazer. Aí depois eu conversei com a dona Lúcia, a gente se acertou e agora está finalizando. 20 anos depois, chega as telas. Sempre foi um sonho para mim trabalhar com o Silvio Tendler, né? E os documentários que eu sempre assisti. E agora, finalmente, depois de muitos anos, né, Silvio, que a gente sonha em estar junto em algum projeto, o Silvio me chamou para fazer a trilha do Glauber. E eu estou, assim, honradíssima de estar trabalhando com esses grandes músicos, com o Maestro Eduardo e com ele, né? De poder emprestar a minha voz para esse filme tão importante. Tem a trilha que o próprio Eduardo compôs especialmente para o filme, né? O Eduardo é um maestro de primeira, um cara com quem eu já trabalhei em vários outros projetos. Agora, o Glauber teve a cabeça muito feita pelo Vila-Lobos. Então eu gostaria também de trabalhar o Vila-Lobos, quer dizer, colocar música do Vila-Lobos nesse filme. Que, aliás, é um pouco o desejo de todo mundo, quer dizer, A Itamara, quando pensa no Glauber, pensa no Vila-Lobos, Eduardo, os Maurícios, né? Então eu acho que a gente está tentando trabalhar com o Vila-Lobos também. Eu estou tentando chegar a um acerto agora em relação a direitos autorais, né? Mas a gente considera que seria fundamental. Vila-Lobos Esse universo emocional, então, ele é distribuído entre composições próprias, porque são momentos que são criados especialmente para determinadas passagens do filme, ou algumas composições pré-existentes que são ligadas culturalmente ao material do filme, né? No caso, o Silvio selecionou algumas músicas do Vila-Lobos. Nós conversamos sobre as possibilidades e estamos, então, selecionando. Eu estou preparando esses arranjos, aí eu passo com ele, gravo o material, ele ouve, digo, olha, esse é o conteúdo mais ou menos do que você quer. A gente vê as imagens juntos, ele me mostra. E assim ele vai dirigindo o trabalho da criação musical. E eu vou adaptando até chegar onde é a emoção mesmo daquilo que ele quer. A gente vê as imagens juntos, ele me mostra. Eu já trabalho com trilha sonora há algum tempo, né? Com tanto trilha para CD-ROM, quanto trilha para teatro também, e já fiz vários trabalhos com o Eduardo, né? E agora realmente esse é o primeiro filme, né? Que eu estou participando, né? E a gente tem um sistema de trabalho que é bastante interessante, bastante raro entre músicos, né? Que as nossas ideias se completam. Ele compõe, lança a ideia e eu vou montando em cima, a gente vai montando junto. Enfim, é um casamento que dá certo. A primeira vez que eu tive a oportunidade de cantar, de fazer um trabalho de trilha sonora com uma cantora e a Itamara, né? Que é uma voz fantástica. Assim, até a gente nem consegue tocar direito, porque ela canta tão bem que a gente... A gente sai do instrumento, começa a prestar atenção nela e perde o rumo. Mas, felizmente, na hora de gravar, a gente grava um de cada vez e a gente consegue se concentrar mais. Eu acho que o cinema é uma forma de você manter viva a memória, você manter viva a identidade de um povo. Eu acho que... Eu acredito muito nisso. Acredito no cinema político, no cinema histórico. E eu acho que o Brasil e Glauber precisam e merecem isso. Nós vamos tocar...